Por isso que eu falo, o indicador cru em si não vale a pena operar. Utilizar o indicador para a entrada não faz sentido. Utilizar o RSI para enxergar algo que você já está vendo no gráfico, como eu expliquei aqui no comecinho desse vídeo, na minha opinião também. Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube. Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão? Já começa aí deixando o like, compartilhando o vídeo, já começa comentando, se inscrevendo no canal. Porque hoje eu vou falar sobre RSI. Algumas pessoas me perguntam bastante RSI, porque às vezes eu até posto lá no meu estourado, quando eu estou operando alguma coisinha ali, ó, está vendo a divergência e não sei o que. Então muita gente fica curioso. Marcelo, você opera RSI ou só o FIMATE? Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não utilizo nenhum tipo de indicador. Eu opero o FIMATE assim, opero o gráfico ali. O indicador, para mim, na minha opinião, ele funciona como um auxílio, tá ligado? Ele não é um indicador de entrada, ele é um indicador de auxílio. Ele está me auxiliando em algo que eu já estou ali enxergando, entende? Então ele não é o fator principal para a minha tomada de decisão e nunca será. Tanto é que, cara, a maioria das minhas operações eu faço só com o FIMATE. Óbvio, 99.9% das minhas operações eu faço com o FIMATE. Mas sabe aquela coisa que você tem assim, tipo, quer fazer uma parada, mas não está... Mas às vezes você precisa de um amiguinho para falar, não, vai lá, legal, bacana. O RSI é isso. Às vezes você viu uma coisa no gráfico, está vendo um padrão no gráfico, está ali, tipo, fez uma marcação, né? E o mercado está rompendo ali uma resistência, ou o mercado está chegando em um ponto importante. E você sabe que ali é uma venda, ou você sabe que ali é uma compra. E às vezes você coloca o RSI e fala, ah, o RSI também está mostrando ali que eu posso tomar essa decisão. Então ele serve mais para auxílio, beleza? Compartilhando a minha tela com vocês aqui, é o seguinte. Primeiro que é importante a gente entender a funcionalidade do RSI, né? Eu vou mostrar um pouquinho aqui do RSI em tendência. Antes da gente entender um pouco de como eu utilizo ele para auxiliar em algumas operações. Primeira coisa, vamos entender um pouco da dinâmica aqui do RSI. No RSI a gente tem aqui praticamente três níveis, tá? Que eu utilizo, que é o nível de 30, o nível de 50, que é ali o nível intermediário. E nós temos ali o nível de 70. Quando o cara está começando o mercado, ele está começando a estudar gráfico, ele utiliza muito o RSI para operar da forma errada. Por quê? No RSI, o que quer dizer praticamente o RSI? Quando você tem aqui essa linha acima dos 70, teoricamente ele está te mostrando ali um mercado sobrecomprado e tal, que pode haver uma correção. Quando o mercado volta para baixo aqui da região de 30, isso ele está indicando que o mercado possivelmente, ele está sobrevendido, entendeu? Que pode ter ali uma correção. Tem muita inteligência de que utiliza isso para operar. Tipo, o mercado rompe a linha de 70, o cara vende achando que o mercado vai retornar. O mercado passa para baixo de 30, o cara compra acreditando que o mercado vai retornar. E ele não quer te mostrar isso. Não é isso que o RSI quer te mostrar, tá? O preço abaixo da RSI, geralmente, ele está te indicando que você tem ali uma força vendedora, uma tendência teoricamente contínua de queda. Ele passando para cima do nível de 50, isso indica que a gente tem força compradora, que o mercado está indicando ali que ele pode ter indícios de continuação de tendência de alta, né? Mas é importante você entender isso dentro do gráfico. Primeira coisa que você tem que entender dentro do gráfico é o seguinte. E vamos acompanhar, vamos dar uma olhada no nosso RSI de acordo com essa tendência de alta aqui. Vamos começar. O mercado chegando aqui, ele está bem aqui abaixo de 30, tá vendo? Então, indicando aqui que nós teríamos uma força vendedora e tal. A gente começa aqui com o mercado em correção quase aqui com uma pernadinha de queda, né? E aí, quando o mercado começa a passar para cima da região de 50, que é o nível de 50% do RSI, se você for traçar a FIMATE, né? E pegar aqui uma tendência de queda, plá, 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 imagina uma tendência de queda aqui. E aí, o mercado, ele veio aqui no canal de referência e ele retorna para a zona neutra. Pela minha regra, a FIMATE é isso, né? Tem um canal de referência. Quando rompe a zona neutra, eu teria ali uma entrada de compra. Onde que o RSI vai te auxiliar numa situação dessa? Possivelmente, você vai estar enxergando ali o RSI saindo para baixo de 30 e entrando finalmente para cima da região de 50. Eu preciso do RSI para realizar essa compra na zona neutra? Não, eu não preciso do RSI para realizar essa compra na zona neutra. É um santinho a mais que está ali mostrando, ô, legal, o seu posicionamento aí pode estar certo. E tem outra forma aqui também que eu vou falar no decorrer do vídeo. E aí, o mercado vai chegar, então você vai medir esse canal, pela minha regra, né? Pela minha teoria, a gente mede o canal. E aqui em cima, quando o mercado chega em 100% da expansão, o que é 100% da expansão, né? Ele já rompeu, ele fez a expansão até o mesmo nível da expansão anterior. Então, quando ele chega ali, aqui, ó, quando ele chega aqui nessa região, é basicamente o que a gente considera como máxima da expansão. Tá vendo aqui, ó? Então, é nessa região aqui que o RSI, quando ele chega na máxima da expansão aqui, ó, é quando o RSI vai começar a passar para cima da região de 70. E ele vai começar a dar ali uma situação de sobrecompra. E muita gente acredita que essa é uma situação para vender. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é o seguinte. Então, quando o RSI, ele rompe aqui a região de 100%, ó, da zona neutra, você vai perceber o RSI aqui passando para cima da região de 70. Então, muita gente acredita que ali seria uma região de compra, por exemplo. Então, quando ele rompe aqui a zona neutra, ó, plow, você vai ver o RSI passando para cima da região de 50. Quando ele chega aqui, ó, o que a gente chama de máxima da expansão, que é o mesmo nível do canal anterior, você vai perceber o RSI passando para cima da regiãozinha ali de sobrecompra. Entende? Ele vai estar ali passando para cima. Isso significa que o mercado está chegando em uma máxima da expansão. E aí que o iniciante erra, porque ele acredita, muitas vezes ele quer operar indicador. Eu já vi muito iniciante fazendo isso. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu vejo muito aluno me perguntando isso. Ah, chegou ali, é para vender? Óbvio que não. Quando ele está indicando ali uma sobrecompra, indica que ele está chegando na máxima da expansão. Isso está indicando que o mercado pode corrigir até os 50% ou até os 100%. Nessa correção, vai ser normal. Você percebeu o RSI vindo para cá, ó. Aqui, plá, 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 aqui, né, para onde? Para a região de 50. Mas ele vai se manter ainda acima da região de 50. Quando o RSI começa, quando o preço começa a vir aqui, plá, 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 para a nossa região de zona neutra, aí é normal você perceber aqui o RSI fazendo esse movimento, ó. Vindo para baixo da região de 50. Então, indica que o mercado está chegando em uma zona neutra e possivelmente ali ele pode romper. Esse é o movimento do RSI dentro de uma tendência. Quando ele está pegando o início de uma tendência, possivelmente ele vai vir aqui no meio, né, da região de 50. Quando ele chega na máxima de expansão, ele vai caminhando já para a sobrecompra. Quando ele vem fazendo a correção aqui, ó, pá, 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 o que é o pullback, né? Ele vem caminhando de novo para a região de 30. Se ele perdeu aqui, plá, 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 ele vai voltando ali para a sobrevenda quando chegar na máxima de expansão aqui embaixo. Então, ele vai fazendo esse movimento. Então, é muito pequeno, é muito... Você utilizar o RSI para a entrada. Para esse tipo de coisa, para mim, acaba não sendo tão bacana. Porque você consegue enxergar tudo isso no gráfico. Entende? Então, olhar para o RSI dessa forma, como sobrecombra, sobrevenda ali, ele pode até servir como auxílio. Mas não é a melhor forma em si. Eu gosto... Quando vocês me veem colocando o RSI no gráfico, basicamente, eu estou visualizando o que eu busco é a divergência. O que é a divergência? Quando você percebe aqui no preço, está vendo aqui, ó? Eu tenho um topo com outro topo. Está vendo? Um topo mais alto que o topo anterior. Aqui no RSI, ele já está mostrando no mesmo nível aqui, ó, um topo mais baixo que o topo anterior. Então, você tem o preço mostrando o topo mais alto que o topo anterior e o RSI ali mostrando, possivelmente, um topo mais baixo que o topo anterior. Isso também é sinal de entrada? Também não é sinal de entrada. Se você operar isso aqui no Cruze, eu lamento de formar que você vai passar fome porque você não vai ganhar dinheiro com isso aqui se você também ficar caçando divergência. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos anteriores também. Olha aqui um exemplo anterior, ó. A gente teve uma divergência. A gente teve aqui o topo mais alto que o topo anterior, ó. Aqui no RSI teve a divergência e o mercado continuou subindo, né? Então, se você estivesse operando só a divergência ali caçado pelo RSI... Se fodeu! Não ia se dar bem. Você ia ficar bravo. Por isso que eu falo. O indicador Cru em si não vale a pena operar. Utilizar o indicador para a entrada não faz sentido. Utilizar o RSI para enxergar algo que você já está vendo no gráfico, como eu expliquei aqui no comecinho desse vídeo, na minha opinião também não faz tanto sentido. Sendo que eu estou vendo no gráfico. Eu não preciso de um santinho, né? Para estar me mostrando o que eu devo fazer. Mas quando que a divergência do RSI ela pode ser útil? Quando que essa divergência literalmente é útil? Como vocês perceberam, se você fica caçando divergência seca, cara, você vai dar um tiro lá porque, ó, o mercado é divergência e continuou na alta. Mas quando isso realmente pode ser útil para você, né? E você pode utilizar ao seu favor. Por isso que você tem que aprender outras coisas. Por isso que é legal ter uma FIMATE ali como auxílio. Eu coloquei um exemplo aqui em EuroGBP. Olha para esse exemplo que eu separei aqui em EuroGBP. Eu peguei uma expansão lá de trás. Eu peguei uma expansão baseada nesse canal aqui. Está vendo aqui? A gente tem um fundo e aqui eu tenho um topo, tá? Eu vou medir esse canal e eu vim projetando esse canal até o fim dessa tendência. Por quê? Percebe que a tendência reverteu aqui, ó? Ela reverteu. Então eu estou com um gráfico macro. Eu tenho um gráfico aqui de M15. Aí pode ser... É que tem que deixar tudo bem explicadinho. Senão o cara acha que é só para M15, né? Não. Pode ser H4 para H1, semanal para M15. Desde que seja de um gráfico maior para o gráfico menor, perfeito, tá? Tem que ser de um gráfico maior para um gráfico menor. Beleza? Dentro da regra FIMATE, né? Eu fiz a expansão aqui e vende assim dos canais, tá vendo? Vim descendo meus canalzinhos. Dentro da regra FIMATE, geralmente, o que eu prego? Quando o mercado chega perto dessas regiões aqui de 50% ou 100%, tá vendo? Ele tende a ter uma reversão ou uma continuação de tendência. Então quando no gráfico macro, no gráfico maior, eu percebo que o mercado está chegando perto dessas linhas aqui, ó. Qual é o movimento que eu quero lá no gráfico menor? Lá no gráfico menor, eu quero esse movimento aqui, ó. ou que ele chega ali e vai, ou que ele chega ali e retorne dois níveis. Aí sim, nessas regiões, nessas regiões ali, cabe o RSI. Você vai olhar naquelas regiões e falar assim, porra, o mercado chegou nessa região aqui e está rompendo. Só que lá no gráfico que eu vou executar tem uma divergência? Eu falo, opa, eu vou evitar fazer essa venda ali, porque é uma região foda, é um suporte do gráfico macro, tem uma divergência no gráfico menor, que é o gráfico que eu vou executar. Então ali cabe você olhar uma divergência nessa região. Se for uma continuação de tendência, o mercado rompeu ali e caiu, possivelmente o RSI não vai ter divergência, entendeu? O RSI vai estar normal, ele vai chegar no suporte e vai continuar caindo. Tá? É nesse ponto que a gente busca. Vamos dar uma olhada lá no gráfico M15 se aconteceu essa divergência em cima dessa região. Vamos dar uma olhada. Projetei agora no gráfico M15 aqui. Vamos tirar aqui o zoom, né? Aqui, vou tirar o zoom. Beleza. Vamos colocar aqui o RSI bem na reversão. Bem na reversão, Marcelo. Aqui, vamos lá. Aqui a gente tem uma divergência de fundo, tá vendo, ó, papapapapapapapapa aqui, uma leve divergência e, aqui o mercado já deu uma realidade, tá vendo, ó isso aqui é uma realidade, leve mas é, então aqui a gente teve, por exemplo, um sinalzinho, né, em cima ali do mercado, mostrando, porra tem um suporte, mercado deu uma realidade ali, se ele perde dois níveis, aí entra a técnica, né Fih, só RSI você vai morrer de fome, né aí entra a técnica, chegou aqui, ó Em cima da linha importante, tá vendo? Traçou a FAMET, canal de referência com zona neutra e o mercado rompeu a zona neutra. Aí você tem uma confirmação de compra. Aí você tem uma confirmação que, pô, é um santinho a mais. Particularmente, por isso que eu falo que eu opero com gráfico a seco. Porque eu não preciso do indicador pra me mostrar isso. Até porque, gente, pra mim eu enxergo isso a olho nu, tá ligado? Quando o mercado tá chegando ali numa região foda, num suporte, num gráfico macro. Teoricamente, eu já sei que, possivelmente, o RSI tá acontecendo, tá rolando uma divergência ali. Ou, que se o mercado romper o suporte, possivelmente não vai ter uma divergência ali. Então, é nesse sentido que eu, geralmente, quando vocês podem ver nos meus estudos, às vezes, eu tô ali analisando o gráfico, fazendo o meu traçado, e eu vou lá, pá, coloco o RSI e já tiro rapidão. Porque eu só quero confirmar algo que eu já vi, ah, eu olho ali, pô, o mercado tá revertendo. Ele chegou naquele suporte importante, né? Então, ali, possivelmente, ele tá revertendo. Aí, eu vou lá, pô, coloco o RSI pra confirmar. Ah, tinha uma divergência ali, entendeu? Mas não que ela é importante pra eu poder tá operando. Mas, literalmente, ele vai acontecer nessas regiões. Então, quando acontece nessas regiões, ao invés de estar acontecendo aleatório ali em qualquer ponto, ele acontece especificamente nessas regiões. Aí, você tem uma vantagenzinha ali a mais, né? Você tem ali um pontinho a mais pra poder tá executando essa ordem. Eu vou finalizar aqui com outro exemplo. Vou pegar um outro exemplo aqui agora. Por exemplo, em USDCHF. Eu vou pegar um exemplo de M15. Vamos traçar qualquer canal aqui comigo, ó. Vamos pegar esse topo aqui, esse fundo. Aqui, ó. Esse fundinho aqui. Vamos marcar o topo dele. Vamos encaixar um canal aqui. Vamos puxar esse canal até aqui embaixo. Aqui tá meio que acontecendo uma... Se eu olhar pra essa pernada aqui, lá no gráfico M1. Eu vou entrar em fractal. Se eu pegar essa pernadinha lá no gráfico M1. Isso aqui é uma tendência de alta lá no gráfico M1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar esse canal pra tentar ver qual que é a expansão que tá aqui, ó. Pega esse canal e puxa ele lá pra baixo, ó. Vem descendo ele lá pra baixo, ó. Vamos entender aquela região ali que o mercado basicamente tá fazendo uma correçãozinha agora, né? Até um pouco mais forte após essa queda, ó. Ele tá fazendo uma correçãozinha mais forte, tá vendo? Vamos descer ela até lá embaixo, ó. Desce o canal. Desceu. E play certinho na máscara expansão, ó. Certinho. Olha lá. Aqui é a máxima da expansão, ó. Perfeito? Ok? Vamos dar uma olhada pra isso lá no gráfico M1. Em cima dessa linha aqui, o que aconteceu, ó. Tirar o zoom aqui pra vocês entenderem, né? E vamos dar uma olhada aqui lá no nosso oscilador de tendência RSI. Basicamente aqui em cima dessa região. O que que nós temos aqui, ó. Divergências rolando. A gente tem aqui, ó. Praticamente, ó. Fundinho aqui embaixo, tá vendo? Enquanto aqui o mercado vem fazendo uma pra baixo, tá vendo? Plá, 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 plá. Aqui, ó. Tem. Então aqui a gente tem basicamente, ó. O mercado já mostrando aqui, né? Um sinalzinho que sim, ele pode fazer uma correção maior, né? Nem sempre essas divergências, elas vão indicar a reversão. Por isso que é importante, quando você for executar uma ordem, quando você for operar, for definir uma operação, é importante que dentro do time que você tá executando a ordem, você tenha ali uma questão de take justo. Por isso que geralmente eu gosto de fazer canal de referência, com a zona neutra pra cima aqui, ó. pra medir o meu canal e projetar um takezinho aqui, de um nível ou dois níveis pra cima. Porque basicamente, quando acontece a divergênciazinha ali, em cima de uma região dessa, não dá pra apostar de cara que vai ser uma puta reversão, que o mercado vai voltar de vez, e que ali vai começar um novo ralinho, entendeu? Mas você pode fazer um trade objetivo. Pegar uma pequena pernada, pô, ele chegou ali, teve a divergência, perdeu o canal de referência com a zona neutra, e em cima ali da nossa zona neutra, eu vou buscar dois níveis acima, ou um nível acima, e realizar o meu take, zerei a operação, e parte pro novo estudo. Pra esse ponto, sim, você pode utilizar. Então, é importante tomar cuidado, né cara? Porque muita gente opera cegas, e geralmente a divergência, ela serve pra você buscar pontos de reversão de mercado. Após uma tendência, ele vai chegar ali numa tendência de alto, vai acontecer uma reversão. Só que assim, se você não souber traçar as boas marcações, não faz sentido você operar o RSI a seco. Por quê? Ele vai te dizer algo, em cima de determinadas regiões. Como aqui, por exemplo, como aqui em cima, por exemplo, ele pode estar te dizendo algo, vamos ver se tem ali um pontinho, por exemplo, em cima do EuroGBP aqui, ó. EuroGBP M15, bota lá no M1, vamos botar aqui o nosso RSI, tá vendo aqui, ó? A gente não tem uma divergência ali naquele topo, ó. Tá, 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 ó. Você não teve ali uma divergência em cima daquele topo ali, ó, tá vendo? Não teve, basicamente não teve. Então aqui, por exemplo, seria uma posição de venda, né, que você não se sentiria tão confiante assim. Porém, você vê como é que às vezes o indicador atrapalha, mesmo não tendo a divergência que você esperava, às vezes você fica esperando só a divergência pra operar, isso é muito ruim. Mesmo que não tenha divergência, você pode ver que se você opera a FireMate, só a FireMate a seco, só o gráfico limpo de verdade, e esquece a questão do indicador, olha que interessante, se você traçasse a FireMate aqui, ó, um canal de referência, com uma zona neutra aqui em cima dessa tendência de alta, e tivesse operado só a FireMate, independente da divergência ou não, ó, né, por exemplo, já teria pego aqui um take de dois níveis, já, ó, tá vendo, ó, já teria pego um take de dois níveis, por isso que o take é importante, é importante ser objetivo. Então, você percebe que tem situação, que esse é o grande mal, que você tá enxergando o mercado chegar numa posição, e casou ali com a RSI, e fala, eu só vou vender em reversão se tiver divergência com a RSI. Basicamente, você pode perder também boas entradas, entendeu? Porque, às vezes, aqui, o que você tava buscando não era uma reversão, era ali uma correção, e os dois níveis foi o suficiente, entendeu? Então, cara, a moral da história, se você sente essa necessidade de ter um auxílio e tal, e eu respondo isso pra todos os meus alunos, porque eu sou aquele cara que opera o gráfico limpo, gráfico secão e gráfico limpo. Você tem que tomar cuidado, porque, na minha opinião, o indicador, na grande maioria das vezes, ele vai te atrapalhar a operar, ao invés de ajudar você a operar. Então, tudo que o indicador tá te mostrando, você é capaz de enxergar a olho nu. Inclusive, depois dessa explicação, você vai conseguir olhar pro gráfico sem o RSI, você vai olhar pro gráfico sem o indicador, e vai entender que o RSI tá em determinada região, que ele pode tá acontecendo em um determinado padrão, entendeu? Então, basicamente, é isso que eu olho no RSI, não é um indicador que eu opero. Quando vocês verem, eu dou uma sapiada ali, eu tô vendo a tendência, eu faço aqui, ó. Pá, 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 vamos ver o RSI, faço assim, ó. Pá, pode reparar, olhei, aí eu já vou lá e já tiro, só pra, às vezes, de curiosidade, tá ligado? Que eu olho numa região e falo, pô, ali deve ter uma divergência, ali, basicamente, tem uma divergência ali. Aí eu falo, vou lá e coloco, pra dar uma confirmada. Mas a minha opinião pra vocês é, não utilizem indicador pra auxílio, não utilizem indicador pra realizar a entrada. Tem alguns vídeos meus aqui no YouTube, que eu já mostrei também um setupzinho que eu utilizo com média móvel. Eu utilizo não, né? Que eu já ensinei pra galera com média móvel. Por exemplo, é um indicador que você tem que usar da forma mecânica, né, cara? Geralmente, eu já ensinei aqui no meu canal, você pode botar alguns vídeos aí, eu já ensinei um setup de uma média de 20, Rye, e uma média de 20, Low. As médias que nunca se cruzam. Geralmente, a gente entra comprado quando a média, quando a média de máxima rompe, e entra vendido quando a média de mínima rompe. Então, eu entro vendido na média de mínima, e só saio do trade quando rompe a média de máxima. Isso é um indicador, né? Seria um setup. Então, tem várias formas de você utilizar o indicador, como setup ou como auxílio. Se é como auxílio, pô, aquela sapiadinha. Se é como setup, aí a gente já vai entrar em outro parâmetro, porque você vai se tornar um escravo do indicador. Porque você tem que ficar ali o dia todo, olhando pro indicador, esperando chegar naquela determinada região, aceitar os trades que não dão certo, e entender também que muitas vezes, por exemplo, um indicador de média móvel, um rastreador de tendência, cara, você vai aí de 10 trades, você vai errar 8, entendeu? E vai acertar 2. E mesmo assim, você pode sair lucrativo. Então, a dinâmica desse tipo de indicador, não é a quantidade de trades que você acerta. Porque quando você toma o stop, você toma o stop curto. E quando você ganha, você consegue fazer um surf longo. Essa aqui é praticamente a dinâmica. Mas a dica do Marcelão é, operem o gráfico limpo, operem o gráfico seco, operem o firemate, porque a firemate já é o suficiente. A firemate te dá ponto de entrada, ponto de saída, te dá o subsídio, te dá o momento exato para tirar o risco da operação, te dá onde você vai realizar o take, te dá o comportamental que você vai aplicar. Então, você tem que ter mais confiança em si mesmo. Beleza? Mas para quem gosta de utilizar aí, toma cuidado e segue as diquinhas aí como auxílio, porque vai te ajudar bastante. O dia a dia vai ajudar você evitar entrar em trades aí, furados. Valeu? Então, pega a dica do Marcelão aí, já deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e deixa o like aí para a gente aí e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, 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 Tchau,